Leverking, ou seja, rei do fígado. Você acredita que alguém consegue viver de fígado, testículos crus e ficar enorme, muito forte, sem anabolizantes? Sim, reenfatizando, sem anabolizantes? Será mesmo? Você já viu o Leverking? Famoso na internet por comer testículos e fígado de animais, até mesmo cru. E viver numa dieta paleo, numa dieta primitiva anciã, onde ele alega que sem anabolizantes, ele constrói aquele corpo enorme, muito forte, muito rasgadão. Fica aí e vamos aprender mais sobre o Leverking. Bom, sempre me mandam algumas bizarrices e o Leverking realmente já tá aí na mídia, já tem acho que uns dois anos. E eu tava pra fazer um react sobre ele já há um bom tempo, mas fica ligado nessas bizarrices, vê o que você acha, comenta aqui embaixo se você já tentou comer testículo ou fígado cru. E vamos pra os dados sobre o Leverking. Leverking, na verdade, um fisiculturista chamado Brian Johnson, virou celebridade no Insta, em várias redes sociais, ao mostrar um corpo extremamente enorme, se chamar de Primal, né? Ou seja, ele sempre fala com os seguidores dele como Primal Must Know. Os primitivos têm que saber, né? Quem leva uma dieta primitiva seria seguidor dele e aí ele mostra sempre falando que é um lixo industrial, mostrando até sendo contra uma dieta baseada em plantas e comendo primariamente carne. Testículos cruz. Ele é famoso por literalmente viver numa imensa mansão, né? Tem até mesmo um chefe cozinhando todas as pedaços de animais mortos pra ele, ele come de tudo, né? De um animal, uma coisa muito bizarra, cru, realmente muito nojento. E olha que eu comi muita carne mal passada em churrascaria quando pequeno. Só de olhar ele com fígado enorme de um animal já... Ah, uma náusea alimentar e uma náusea de matar animais dessa forma sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma pena perante o animal, né? E o mais engraçado é que ele ganha, de acordo com os podcasts que ele deu, mais de 100 milhões de dólares ao ano. É muito dinheiro. É... não sei... 550 milhões de reais por ano. Eu acho que é muito dinheiro. Ou seja, ele alega fazer muito dinheiro. Realmente o cara tem um chefe particular, viagens... Tem vídeo dele viajando pra Tanzânia, pra África, sabe? Pra caçar... Você vê que ele vive um estilo de vida bem milionário, numa mansão enorme, né? E chama a mulher dele de Lever Queen, ou seja, a rainha do fígado. É uma coisa muito midiática, né? Parece que ele tá se expondo muito, parece que ele tá querendo aparecer muito. Mas, desde o início, que ele começou a se divulgar como comedor de fígado, o rei do fígado, ele alega que ele nunca usou anabolizantes. E que ele constrói o corpo dele apenas com um estilo de vida de homem das cavernas moderno e suplementos. Que tais suplementos ele vende através do site dele, através da divulgação das mídias sociais dele. E, obviamente, é uma rotina de exercícios físicos muito intensa. E ele propaga outras coisas também, como vocês podem ver aí. banhos gelados, né? O método do Inhofe, que tem aqui no canal. Sugiro clicar nos cards e na descrição pra ver o método. E isso é cientificamente comprovado, ter benefícios à saúde. Mas nada de você ficar enorme desse jeito. Só que, agora o youtuber mostrou o e-mail dele. Ele até agora não se pronunciou. Troca de e-mail deles com um personal trainer que supervisionava os anabolizantes dele. Ou seja, ele alegou gastar até 11 mil dólares por mês em hormônios e anabolizantes. Em GH e testosterona. Ou seja, GH, IGF-1, CJG, C, DECA, Omnitrópio, Winstrol. Um monte de drogas, né? Pra realmente pegar aquele tamanho que ele tem. Eu, desde que eu vi ele, a primeira coisa que eu falei, isso é ridículo, é sugerir que isso é só comer fígado cru e treinar que vai ficar desse tamanho. A gente sabe que não fica. Eu já malei muito antes da dieta por um ano. Eu malei comendo muita proteína animal e muito arroz com feijão. Eu apresentava muito forte, um shape muito legal, mas eu nunca tomei suplemento e nunca tinha ficado nem perto daquela forma. Conheço muitos amigos meus que realmente malham, tentam dietas hiperproteicas, fazem de tudo, mas sem anabolizante. A gente sabe que não cresce tanto assim. Começa aí, primeiro de tudo, começa comentando aí embaixo. Se você acredita que o Leverking fica daquele tamanho sem anabolizante. E se você também acredita que muita da gente no Brasil, na atualidade, no mundo, fica desse tamanho enorme sem anabolizante. Porque no Brasil tem muita gente se promovendo, até mesmo profissionais da área de saúde, como personal trainers, médicos, nutricionistas, profissionistas, por tamanho. Ou seja, ficam famosos nas mídias sociais por ostentarem um corpo bem grande, bem forte. Mas, obviamente, saiu de um parâmetro mediano ali, tem um limite de crescimento natural. E muitos desses profissionais e muitas das pessoas na atualidade, muita gente em academia, pessoal, usa anabolizante visivelmente. Testosterona e hormônio de crescimento é fato. E muita gente ainda cai no conto do vigário que acredita que essas pessoas não estão usando nada. Tem como ficar natural e grande. Comenta aí embaixo se você acredita nisso. E se você está numa pegada mais de academia, quer ficar com um shape legal, mas não quer se entupir de proteína animal e suplemento industrializado e anabolizante, sugiro você dar uma lida no nosso livro Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural, e nosso curso Programa do Corpo Perfeito, que são várias receitas hiperproteicas e dicas sobre musculação, crescimento muscular, hipertrofia, emagrecimento, e até mesmo aulas com personal trainer. Mas se você quer minha ajuda também como nutricionista clínico, tem nossos oito livros já publicados, além do Vegan Fitness, meu atendimento nutricional presencial online, nossos cursos online, seis cursos, e nossos retiros presenciais, sempre janeiro e julho. Se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, vem aprender comigo. Então, ao longo desse último ano, muita gente alegou que ele usava esteroides, até mesmo o Joe Hogan, e ele negou fazendo piada em todos. Ou seja, um cara que se injeta três vezes por dia com hormônios anabolizantes, alega que não toma. Então, comenta aí embaixo o que você acha do Oliver King. Ele aparecendo com lanças, como se fosse um homem das cavernas, comendo um fígado enorme, cru, aparecendo como um indígena americano com aquelas peles de animais na cabeça, comendo osso, tutano e coisas bizarras, e agindo como se fosse um homem primitivo, mas vende suplementozinho, toma anabolizante e ganha 100 milhões de dólares por ano. Alguém lhe está enganando? Eu nunca fui. Realmente, desde o início eu já sabia que era puro anabolizante, e não tem como pegar esse tamanho, e na verdade a ciência toda mostra que não é benéfico. Ou seja, o uso de anabolizantes, dietas hiperproteicas, etc., é correlacionado com a redução de longevidade. Qualquer um alega isso, qualquer cientista na atualidade famoso alega isso, David Sinclair em podcast, entre vários outros cientistas de gerontologia, cientistas de longevidade, sabem que quanto maior o tamanho, mais dieta hiperproteica, maior é a incidência de morte e mortalidade por todas as causas. Ou seja, mais cedo você morre e sofre de mais doenças. Até mesmo os fisiculturistas concordam que o estilo de vida deles, a dieta deles, não é algo saudável. Mas isso atrai muita gente para aparentar enorme daquele jeito. E, obviamente, você vê que a grande maioria dos profissionais de saúde mais famosos no Brasil são anabolizados. Então comenta aqui embaixo o que você acha disso. Se você acha que é uma tática desleal para atrair seguidores e atrair vendas, atrair dinheiro, ou se você acha que é uma prática correta. Porque não só o Oliver King, mas muita gente usa hoje em dia. Então deixa seus comentários, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like e se você gostou, clica nesses vídeos para saber mais.